Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Já cheio de maldade e patrícia ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer minha ch... Aí eu geme pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota A Missão ZD É o que acontece Vamos bater com o segredinho Trancar de pelado lá no quartinho Você colocando devagarinho Gosta que eu te chamo de malvadinho Vai, malvade, me bota meu saco devagarinho Se eu tô no talento, tu gosta assim Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade e patrícia ele me arrastou Venho me excitando, querendo comer minha ch... Aí eu geme pra ele assim, ó Ai, 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 ai Bota, 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 bota A Missão ZD